Eu queria hoje lembrar duas pessoas públicas que tiveram a coragem de vir a público e falar de algumas coisas que estavam passando. Foi a Cássia Kiss quando falou de bipolaridade e o pronunciamento dela abriu portas para muita gente. Muita gente que não conhecia essa doença, muita gente que tinha essa doença e se escondia. Então foi discutido abertamente e a Cássia Kiss prestou um trabalho, uma prestação de serviço público imenso. Depois veio Patrícia Pilar que falou do seu câncer de mama e nós temos tantos programas de incentivos agora, de câncer de mama, publicidade. Eu dei há cinco anos atrás, eu fui constatado que eu tinha uma hiperplasia de próstata benigna, não é maligna. Então eu pude ir tratando e levando isso. Mas como faço todo ano, eu fiz o meu check-up e comecei em dezembro fazendo algumas coisas no Rio e concluí agora com o doutor Flávio Marques dos Santos, no Hospital Santa Helena, um médico que me impressionou, de muita capacidade, com uma facilidade de explicar as coisas e de um convencimento positivo. E ele, juntamente com o meu médico do Rio, decidiram que era hora de fazer a cirurgia, reduzir essa próstata que não é maligna, mas que começa a causar alguns incômodos, como você reter um pouco de urina e isso pode depois causar algumas infecções. Então eu, conversando com a direção do clube, aí quero agradecer ao presidente, ao Maurício, o Adson, que em todos os momentos colocaram, em primeiro lugar, a sua saúde. Depois a gente vai ver o que acontece, vamos discutir. Então estão me liberando para que eu vá ao Rio de Janeiro, faça cirurgia. Acredito que em 15 dias eu possa já estar aqui, não a pleno vapor, mas já podendo administrar a equipe e em 30 dias estarei zero bala de novo para trabalhar com toda a força. Enquanto isso, o Alfredo Montesso, meu auxiliar, fica no comando da equipe. Todo o trabalho já estava planejado, vai continuar sendo executado da forma como eu havia planejado com eles. Conversei com os jogadores, as lideranças do grupo já estavam sabendo disso. Eu tinha conversado mais cedo com eles, agora conversei com o grupo todo. Então eu acho que o Atlético não vai sofrer nenhuma solução de continuidade, vai continuar forte, bem administrado, coeso, unido e com muita paz aqui. Enquanto isso, eu vou ao Rio, faço uma cirurgia, que poderia até fazê-lo aqui com o Dr. Flávio, porque fiquei impressionado com os conhecimentos dele, com a facilidade. Mas no Rio eu tenho a minha família toda e aí as filhas não iam permitir que eu fizesse uma cirurgia aqui em Goiânia. Então eu estou indo ao Rio de Janeiro por causa disso. Senão, Goiânia seria um ótimo lugar para ser operado.